Fala aí galera, que falo feliz, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, dessa vez aqui eu estou com Pokémon Epsilon Continuando onde a gente parou Ok, então vamos vir aqui, eu tinha que curar ele né, vamos ver se eu tenho coisa de cura Eu acho que não, eu sou um treinador de Pokémon e não ando com cura pros meus Pokémon Então vou voltar lá no centro Pokémon, vou dar um pequeno corte E lá no centro Pokémon vou comprar também coisa pra aumentar o P, a vida, o HP, porque eu nunca compro, ok? Então pequeno corte e a gente vai voltar lá Ok galera, voltei Vamos continuar aqui, vamos em batalha, eu acho que... ah vamos né Vamos em batalha Arbok Ok Nós temos que curar o Ducário de primeira de novo, tá? Dá a Esfera Áurea Caramba, não foi eficaz Eu não vou usar Mega porque eu acho que não tem necessidade Nossa, não deu dano nenhum Tá, parece que vai ter necessidade sim Não, não é isso que eu quero E aí, Mega Evolução Hum, quase Ela só tem, ela aumenta e diminui PP Status no caso PP eu acho que é vida O PS que é vida Olá, Labro Ok, Lucário pôr Skit pôr Pyroar Não, pode deixar o Pyroar Pyroar é a evolução do Litiléo, ok? Essa é uma Pyroar fêmea por causa do cabelo Ok, o Pyroar fêmea tem cabelo E o Pyroar macho tem uma juba Por isso que eu tenho dois Litiléo Um pra ter um cabelo e outro pra ter uma juba Que seria tipo um cabelo espenteado Ok, Skit tá pegando nível pra caramba, ó Laundryd, agora Novo movimento Vamos ver o movimento Supersônico É Não Laundryd Ele evolui bem depois, tá galera? Ele vai demorar bastante pra evoluir Ok, aqui é bem devagar pra gente ir mesmo Porque não tem como ir Ok, temos um Stunfisk de novo Eu deveria ter comprado o Pokébola Especial Mas não comprei Nossa, foi tão forte que o jogo até travou Ele é tipo elétrico, né? Vamos ver um Punha Criamento Só pra tirar um pouco de vida dele Nossa, ele ficou com um tracinho só Ficou com um tracinho só Nossa, se eu esquecer e não entrar na Pokébola Ele morre com o dano daqui a Pokébola dá Nice Ah, eu tinha visto algumas pessoas falando Não lembro se foi em vídeo Que tem uma Pokébola Especial Que é uma Pokébola pra você pegar em primeiro turno Mas eu acho que não seria bom pegar em primeiro turno aqui, né? Garra do Dragão Garra do Dragão é uma das coisas mais fortes de dragão Derriby... não, Derriby não Coxilada não Battle Arena não Terremoto Arena Vai esse Garra do Dragão é muito forte Skiri... Skiri aprendendo o movimento Double Braff Não, não achei forte Deixa eu fazer um movimento aqui no microfone Vai encher um pouquinho, tá? Então abaixa um pouco o som Pronto É ok E temos mais um na Pokédex Não vou dar nome Porque eu não gosto de dar nome pra Pokémon E... Olha só A Gabo tá evoluindo E algumas pessoas falam pra mim colocar nome nos Pokémons Provavelmente na próxima série que eu vou fazer de Pokémon Coloque, tá, galera? Essa aqui do Y eu não vou colocar Mas talvez de Sun and Moon eu coloque É... Alpha Sapphire Sei lá Qualquer série de Pokémon aí que eu vim a fazer eu coloco Ok Ok Gipo evoluiu para Gleibo Ou Gabylie Gby... Gby... Gbybio Gbybio Ok Isso aqui demora pra andar Tem Pokémon aqui É ruim O Quacksail Eu gosto da evolução antes do Quacksail Esqueci o nome dela Mas ela é muito fofinha Eu vou dar uma esfera de Áurea Se não morrer é tudo bem Morreu Vamos ver Seta grande Beleza Não sei pra que que serve Tá Eu não posso andar muito rápido E nem muito fundo Se não eu caio Ok Temos mais um aqui Ai caramba Bora lá Gumi Oh louco Então aqui tem Gumi Eu quero um Gumi Esfera Áurea Com Mega Evolução Não quero arriscar não Eu quero um Gumi Um dos meus Pokémon favoritos Tipo Acho que tá no meu top 15 Na verdade Porque nem chega perto Dos meus favoritos É o Gudra Eu adoro o Gudra Eu acho ele muito bonito E pra quem não sabe Meus Pokémon favoritos Em primeiro lugar Tá o Lucario Eu amo o Lucario Porque o Lucario é um Pokémon favorito Depois vem o Eevee Com todas as Evolutions Pra não tipo Falar qual que é essa Eu gosto de todas as Evolutions A que eu gosto menos É o de Raios Eu esqueci o nome dele Mas tipo Ao mesmo tempo eu gosto Eu gosto de todas as Evolutions Eu acho todas lindas Não acho nenhuma feia E Em terceiro lugar Eu acho que é o Zera Hora E em quarto lugar Tá aquele Pokémon Raposa Aqui também Que consegue se disfarçar Igual o Dito Esqueci o nome dele Olha um Carvine Um Carvine Vamos ver se eu consigo pegar Esse Carvine Ah, morreu Ah, merda Eu queria o Carvine Eu achei ele um Pokémon Tão exótico, né Tão bonito Uou Eu não vou ficar lendo Dialoguzinho, não Dialoguzinho de batalha Eu não vou ler, não Lit Lantern Não, Litweek Litweek Eu acho que é, né Litweek Lantern é outro Tá, não tem como eu usar Um Poder de Áurea Contra o tipo Fantasma Ah, não Não é um tipo Fantasma É um tipo lutador mesmo Oh Cheito Ok Vou ter que trocar de Pokémon Vamos pro Greninja Tipo fogo, né Raunter Não Vamos continuar com ele Raunter é um Pokémon tão bonito, né No Surf Você O Ursado O cara é nível 34 Skiri nível 37 37 17 Calma aí, galera Respondendo aqui o negócio Ok Ajeitei atravessar isso aqui Oh, me Oh Sharope É um charopinho Nossa Eu gosto da evolução dele A evolução dele é muito legal Escorpiãozão Nossa Deu dano nenhum Quer ver que eu vou usar um negócio de Áurea Vai dar uma só Vai ser uma só Boom Olha, pior que não Mas eu acho que se eu não tivesse usado aquele Outro ataque primeiro Eu acho que eu capturava ele Deixa eu dar um Up Rocha Eu espero que não dê tanto dano Isso Como assim? Não Vai jogar de novo Aê Agora ficou Mais um pra Pokédex E esse eu gosto Veneno e Inseto Eu gosto da evolução dele A evolução dele é muito legal Apesar de só ser usado por vilão Eu acho muito bonito A evolução dele Nossa Lagu legal Oh Mas eu acho que eu já tenho um Carra Blast Não, não tenho Nossa Mas pra ter a evolução do Carra Blast Eu preciso trocar Eu acho que o Carra Blast Ele evoluiu pra um Scavalier Não me lembro Mas eu acho que ele evoluiu pra um Scavalier Só que pra ele evoluir Eu preciso trocar ele Como um item Por outro Pokémon Tá, não tem nada pra cá O Pokémonzinho Viu? Opa Outra oportunidade De pegar o Carra Blast Um golpe rocha Deu cura nenhuma Ah, ficava vivo Não deu tanto dano assim Parece mole André de nível 25 Eu vou do nível 35 Eu acho 32 Ok Consegui sair Olha Shona Venha por aqui Siga-me Essa é a casa É a casa velha Tem rumores Que encontraremos Aí dentro E o que será Que tem aí Quem diria Entrar Está totalmente Está totalmente Perto Eu não entendi É uma pena Que Serena Estar por aí Sozinha Entrando Treinando Seus Pokémons Suponho Que Teríamos Que Prosseguir Sem ela Mas Serena Uma boa Para o meu Para mim Mas seria bom Se nós Importássemos E víssemos Com cuidado As ruínas Por aí Isso aí Não sei o que está escrito Entraremos Só nós Então vamos lá Tem como entrar depois? Eu ainda não explorei tudo Ok Bem Escutem com atenção Há muito Há muito É que Em alguns momentos Um desespero Principal Que tinha Algum momento Essa sensação Terminou Me tomando No embargo Eu me topi com esta casa Me Eu entrei nela E E contudo As luzes Funcionário Sobrevivi Com Sobrevivi Por muito tempo E com medo E esperei Pacientemente Isso E esperei Não conseguia ver nada Mas eu ainda Tinha tempo Para investigar Em algum momento Alguma queda Média E uma queda média Da colina E eu sabia Que eu tinha que fazer É Vi a existência De um nevoeiro E E Sei lá Que é aquilo E com a esperança De Descobrir Alguma coisa Da Laverne E a boca E abri-la Nós temos uma luz Que provavelmente É Que é muito Que Que seria essa palavra Que emana luz Que emana luz E ligeiramente estranha É uma surpresa Quando Reparo Que Pessoas Permanecem Acorrubado Com medo Na esquina E É Vou pular galera Eu estou traduzindo E eu mesmo não estou Me entendendo Mais fácil eu ler tudo E depois eu vou fazer um resumo Tá O cara falou que ele Caiu de uma montanha Até agora eu entendi Ele caiu de uma montanha Muito alta E se deparou com essa casa Então ele entrou Precisando de ajuda E tinha uma pessoa aqui dentro Tá Ele entrou aqui Viu algumas figuras estranhas E não sabia o que fazer Ai Filha da puta Que susto Atrás de mim Eu não terminei de ler Nossa Que susto Filha da puta Caralho Nossa Ele quase caiu no chão E meu celular Tá na minha coxa Ele caiu em cima da cadeira Ainda bem Se não Ele tinha rachado a tela No chão Mano Que susto Ai Nossa Não estou nem conseguindo Calma aí Nossa senhora Nossa Que susto Eu gosto Tá Ele falou Se a gente conhece O verdadeiro significado Da palavra medo Eu conheço Sem o verdadeiro significado Da palavra Assusto Deseja propina Quero Me dá Não Não me dá nada Vamos sair daqui Vamos sair daqui Ai Cara Que susto É Podemos dizer Que a casa Realmente Dava um pouco de medo Eu queria Que tudo acabeça com isso Que isso Acabeça rápido Mas eu Não fico assustado Com a história De terror Elas têm Alguma coisa É pra dizer a verdade Eu estou um pouco Tenso com a história De terror Que ele nos contou E aquela vida cantada De bailar Bailar no caso De dança Não Eu quero seguir com isso Vocês vêm? Tá E agora Onde vamos? Creio que o único lugar Seria a cidade romântica Fini Nós Nos veríamos Na Depois nos comparamos A nossa Pokédex Em outra hora Ok Só tem eu E a Shauna Tá Cidade romântica Vamos entrar aqui Vamos ver Esse Olha Cara Não vou ficar aqui dentro Não Você é louco Ih Rapaz Ah E Tumulus E aqui é um pântano Não tem Pôr com um fantasma Stand Fisk Vamos pular Não quero um Stand Fisk Porque eu já tenho Nossa O Lucario Tá com pouca vida Vem Deixa eu trocar O Lucario Porque eu não quero Gastar MT Agora Ai cara Ficou rápido demais Ó Não posso apertar Botão de corrente Senão eu caio Rauncher Aí falei Que aqui Não tinha pouco Um fantasma Aí o que aparece É um pôr com um fantasma Ok É um marroucher Tá Search Eu espero não matar Hum Ah merda Matei Ai que triste Eu matei Ok Temos uma pouca bola Temos uma pouca bola aqui Harrison Ok Vamos continuar Oi garota Que me dá medo Guigzaio Guigzaio Não Ver se eu consigo pegar O Guigzaio Ele é de água Então eu acho que Água com água Não vai dar tanto dano Vai dar dano Porra Não vai dar tanto dano Ele vomitou em mim Tá Vamos jogar Uma pouca bola Só tenho três Meio Ficou Osso Queigzaio Água e terra Não, não quero colocar o nome do meu Kaksaya Apesar de ter um nome muito bom pra ele Tá, vamos entrar aqui Vamos ver o que tem pra cá Ah, tem uma criança Numa parte onde a gente tinha falado de fantasma Tem uma criança de rosa Ok, Float A gente vai usar um Kannon Porque tipo, água acho que não dá tanto efeito Nossa, o Kannon não deu tanto também não Nossa, que bonito Nossa, que bonito Eu nunca tinha visto esse ataque Ah, ela dá vida pra todo mundo que tá no... Nossa, que fofa Ela deu vida pra mim também Ok, infelizmente vou ter que te matar Surf Tadinha É o P de nível, nível 50 Acho que já tá na hora de eu começar a evoluir o Zeave, né? Já tô no nível tão alto, véi Nope Slurpuff Slurpuff é um Pokémon tão fofo Morreu também Mas continua sendo fofinho Skiri nível 20 Landred nível 26 E é isso Esses olhos de camarelo Ok, temos uma frutinha Ok Vamos fazer o seguinte aqui Aqui eu preciso do corte, né? Vamos no Gambit Vamos dar um objeto pra ele Que é o disco corte Vamos dar um objeto pra ele Que é o disco corte Ok Vamos dar no... Vem esse aqui Não, botou errado Ok Vamos ao corte Fogo Faco Acho que é de tipo fantasma Ok Vamos ver o que nós temos aqui Vamos ver se tem um Rauncher Um... Wheezing Aí, ó Shelmet Ou seja Esse aqui tem um Shelmet Do outro lado tem o outro Pokémon Você troca esses dois Você troca esses dois Que os dois evoluem na troca Eu acho a evolução deles bem interessante Ah, mas eu tô aqui pra pegar um Pokémon fantasma Vamos ver O Gwagzai O Gwagzai Tá, eu não vou capturar ninguém Vamos continuar Ela não se ajou em nada Tá, eu vou falar com ela Deixa eu pegar aqui É o Greninja que tá de primeiro, né Então eu vou falar com ela E eu vou falar com o outro cara também Olha, ela me deu MT Toxical Nossa, obrigado Tá bom, tá bom Eu vejo outra hora, então Ok, vamos lutar com esse cara Que no próximo acho que já é uma cidade E a gente já encerra o vídeo lá também O Poliwill Primeira vez que eu vejo o Poliwill Então aqui deve ter outros Pokémons Mais pra frente a gente vem aqui e usa E captura eles, tá galera Se não precisa eu vim aqui e captar tudo agora Tipo água, tipo água não tá Então vamos de cannon Continuar no cannon Hum, flexor Não Que é o Pokémon esse? Ah A evolução do Axion Flexor A evolução do Axion Nossa Nunca vi esse ataque É, vamos de cannon mesmo Meio fiquei puto Me deixou puto Toma Skiri nível 21 E Landridge Vamos continuar Se bem que Landridge é tipo água, né Ah não É outro Lodridge Ah não É Lombre E eu confundi dois Pokémon Ô merda Tá, vamos surf Ok Ok, dinheiro pra caramba Vamos continuar Nossa Ih, tinha uma Pokébola aqui Não, essa é uma Fro Ok, vamos continuar Na Cidade Romance Opa Tem como eu vir pra aqui? Não, tem que passar por baixo Ok, vamos falar com essa guri aqui Ah, ela falou dos movimentos normais e do tipo fada Vamos falar com esse garoto Ué Bang, bang Eu achei um MT Tome pra você Ué Ah, eu não li Eu só passei Ah, tem como eu vir pra aqui Ah não Não era aqui que eu queria Aqui é um café, né Loja de roupa Me É uma lojita de roupa Eu vou gastar tudo Quero, o que? Toma aí Charlatin Ah, sou Charlatin E tenho algo para contrate Queres ouirlo? Quero Ela caça Ok Oi, criança Ok Oi, garota Ok Espera, por aqui Ah, moleque Nós temos Etcher Beleza E vamos, né Comprar roupita Porque é isso que interessa pra nós Roupita Tô com muito tempo com essa roupa Menina Vamos ter que comprar uma nova Quero comprar Quero comprar Me ver Tudo, bicho Tudo que tiver Do bonde melhor Tá, eu posso pegar um desses modelitos Não quero Ok Ok Nós temos Chapele Chapeleito Nós temos um Chapeleito militar E esse outro aqui Eu queria ficar sem chapéu Nós temos essa roupa rosa Essa roupa preta Que eu ainda prefiro a minha azul E essa outra roupa rosa Essa aqui já é minha E essa da Game Freak Ok Essa camiseta é bonita até É rosa, é bonita Mas eu ainda prefiro a minha Calça Uma calça vermelha Calça marrom E a calça preta da Game Freak Eu quero a calça preta Eu acho que eu já tenho É, eu já tenho Tá, tênis Não tem Sapato Já tenho preto Tenho vermelho Eu vou ficar com o vermelho Que combina com a boina Bolsa Eu gosto da preta Óculos Tá, uma florzinha É o óculos mesmo Vou deixar o óculos mesmo Eu não sei se eu compro Eu vou comprar Só pra ser diferente Aí Comprei Vai ficar lindo Vai ficar um luxo Eu vender Que lá Irro Mas cadê minhas roupas Ah, tá Eu selecionei Eu não comprei Olha só Que meninão Confirma Isso aí Gasta todo o dinheiro Do jogo Sim, quero Gasta tudo Tô nem aí Valeu Até o bom dia Obrigado Ok Aqui já é outra rota Mas então galera É isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostaram já sabem Deixa o like Não se esqueça Se inscreve no canal Caso não for inscrito Eu acho que tá saindo vídeo Todos os dias Então Não perca Ok Se inscreva no canal Para não perder Os próximos E deixe aí nos comentários O que vocês acharam Da minha roupinha Eu sei que a minha roupa Preferida No Pokémon É no último No penúltimo No último ginásio Que é no ginásio de gelo Ok Aquela roupa amarela Lá É muito bonita É meu xodozinho Então Ainda vai demorar Para chegar lá É lá para o final do jogo Quando a gente Acha tipo Os últimos Pokémon Da rota Então vai demorar um pouquinho Mas é isso aí Veja vocês Então vai demora